Eu era fã da Jovem Pan, eu gostava da antiga Jovem Pan muito. Todo mundo tinha um adesivozinho, I love Jovem Pan. Exatamente, e agora, quando tu foi para Nova Iorque, né, Paulo? Quando tu foi para Nova Iorque ainda na Jovem Pan, foi multidões ali em volta do hotel, como é que foi aquilo? Isso é uma coisa impressionante, mesmo aqui nos Estados Unidos, o público nos recepciona de uma maneira espetacular. É o dia. Posso contar um caso engraçado? Não, conta, conta. É muito curto, mas ontem a Folha de São Paulo entrou em contato comigo para fazer uma reportagem a respeito do fracasso da audiência. Ah, fracasso. Não a iniciativa. A reportagem era sobre o fracasso da audiência que seria aqui no Congresso. Não era sobre iniciativa. Não, eles me mandaram uma série de perguntas. Só que, como eu, nas minhas respostas, desconstruí a reportagem que o jornalista já tinha escrito na cabeça dele, o que aconteceu? E ainda aproveitei para enviar o convite para a coletiva de imprensa hoje no House Triangle. Saiu alguma coisa na Folha de São Paulo? Está em Bianel. A reportagem que o jornalista já chegou escrita, isso é uma técnica boa que eu vou dar para vocês em casa. Media Training gratuito. Toda vez que um jornalista chegar te fazendo uma pergunta, pensa assim, qual é a reportagem que ele já escreveu na cabeça dele e que ele está tentando rechear com as minhas frases? E daí você simplesmente responde, desconstruindo a reportagem que ele já escreveu na cabeça dele. Porque aí ele cai numa armadilha, que ele não pode escrever a reportagem e são as aspas suas que desdizem o que ele acabou de dizer. Exatamente. E com isso, é assim, assessorias de imprensa aprendam, é assim que você destrói uma reportagem da Folha de São Paulo. Aí só aceita direto. Eu, nas televisões portuguesas, eu só aceito em direto. Uma vez já me fizeram uma cilada em que só apanharam as minhas falas finais mesmo. Em direto, ao vivo? Ao vivo, ao vivo, sim. Durante a altura da pandemia, como sabem, eu estava a contar nos bastidores que eu fui à Suécia, é um país que não fechou as pessoas, não usaram máscaras, isso era um tabu. O quê? Não, não, não falem desse país que não seguiu as nossas instruções. E então foram à minha casa fazer uma reportagem, mas eu cometi o erro de nem eu gravar e de não ser ao vivo. Boa, o que saiu não tinha nada a ver, mas foi uma coisa gritante. Então agora eu aprendi a lição com eles, só ao vivo. Não, mas isso que você falou é até esse fenômeno descrito dos neurônios ao favor e o contra, assim, né? Porque, e essa questão do horizonte de consciência também, porque quantos desses jornalistas ou dessas pessoas tentaram entender esses fenômenos pelo que eles são ao invés de partir para o pré-pronto, assim, né? Isso até era um slogan do Epoch Times, uns anos atrás, que era o We Report, You Decide. Nós noticiamos, você decide. Pessoal, chegado a esse ponto na live, eu vou fazer um novo apelo, a gente está agora com 28 mil pessoas, então você que chegou agora, se inscreva nos quatro canais, aqui Paulo Figueiredo Show, Fio Diário, Sérgio Tavares, e aqui o Epoch Times Brasil, que é o anfitrião da casa, a gente está recebendo aqui os... Ótimo anfitrião. A gente está recebendo... Faltou uma banana hoje. Faltou uma banana aqui. Faltou aquela banana aqui. Faltou a banana. O pessoal que não entende, aqui na época, no Studio Epoch Times, é tão bacana que tem frutas, tem um... Um green room ali. E eu cheguei hoje morrendo de fome aqui, falei, cadê a banana? E cheguei aqui hoje, não tinha banana. Então... Não, mas é muito importante que é assim, as pessoas perderam a confiança nas televisões, e nós sempre criticamos as televisões e a imprensa, então agora temos que valorizar os poucos órgãos de informação que estão a rumar contra a maré, corajosos. Como vimos, a Western Future, como aqui o Epoch Times, que é uma maravilhosa surpresa, temos que valorizar. Nós cobramos as televisões de mentir, e vocês são mentirosos, vocês não dizem... Então, as poucas que estão a fazer um trabalho valoroso, nós temos mesmo que puxar os galões, dar audiência, partilhar, subscrever. Portanto, é muito bom. É um prazer enorme estar aqui. Olha, é uma grande surpresa, porque já tinha... Eu era fã da Jovem Pan, eu gostava da antiga Jovem Pan muito. Todo mundo tinha um adesivozinho. I love Jovem Pan. Exatamente. E agora... Agora... Quando tu foi para Nova Iorque, né, Paulo? Tive uma... Quando tu foi para Nova Iorque, ainda na Jovem Pan, foi multidões ali em moto do hotel. Como é que foi aquilo? Isso é uma coisa impressionante, né? Mesmo aqui nos Estados Unidos, o público nos recepciona de uma maneira espetacular. Eu digo que não tem ninguém no aeroporto de Roma me confrontando para eu ter que mandar a Polícia Federal na casa das pessoas. Nós, efetivamente, somos muitíssimo bem recebidos pelo público. Eu... As minhas filhas, até pequenininhas, elas ficam... Papai, por que que todo lugar que você vai alguém pede para eu tirar uma foto? Eu falo... Minha filha, se eu fosse ministro do Supremo Tribunal Federal, em todo lugar que eu fosse, alguém ia xingar a sua avó. Então, é uma diferença. A forma como o público responde a gente, com carinho, com atenção, e isso é muito legal, né? Você está falando do episódio da Jovem Pan, a Jovem Pan era uma emissora absolutamente querida. Quando o Bolsonaro teve em Nova Iorque, as pessoas gritando, Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan, porque elas se sentiam representadas. E eu digo a vocês, segundo os resultados do TSE, o Bolsonaro teve mais ou menos metade dos votos no Brasil, certo? Qual é? Nós sabemos que os eleitores do Lula se sentem bem representados pela Globo News, se sentem bem representados pela CNN Brasil, se sentem bem representados pela Record News, pelo SBT News, pela Rede Globo, no Jornal Nacional, e agora pela Jovem Pan. Nós sabemos. Os eleitores do Lula se sentem bem representados em todas essas emissoras. Isso, digamos, é 50% do mercado. Daí que está a audiência, né? E os outros 50% do mercado, quem representa? Ou, se você não for pensar numa ótica capitalista, se você for pensar numa ótica democrática, metade da população tem voz em 10 emissoras. E a outra metade tem voz em quantas emissoras? Méia dúzia de gato pingado que está aí, que nem a gente. Mas nós estamos construindo algo. Eu tenho muito tesão no momento em que a gente está vivendo. Porque a gente tem a ambição de fazer uma coisa que a Jovem Pan não teve a ambição de manter. É. E porque o futuro do jornalismo, e a Epoch Times captura isso muito bem, o futuro do jornalismo é o modelo de subscription. Sim. É o modelo onde não existe mais a concessão pública, onde um cara que é o Tutinha, que vem de uma família, ou o Marinho, ou o Tívita, ou o Bloch, não é mais esse modelo. É o modelo onde o público vira e fala assim, cara, eu gosto desse Sérgio Tavares. Vamos assinar o canalzinho. Eu gosto do fio de ar, eu gosto da Epoch Times, eu gosto do Paulo. A história da Epoch Times é uma questão que, eu fico voltando nessa questão, mas é uma questão que dá um senso de missão e de propósito, e até parte. 29 mil, hein? 29 mil, mas é parte do público. Vamos bater 30 mil. Curtam, curtam, curtam. Curtam, comentem, compartilhem, vamos chegar em 30 mil. Vamos, 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 eu estava falando para o Sérgio antes de a gente entrar, os quatro primeiros jornalistas da Epoch Times que foram contratados na China, os quatro foram presos na primeira semana do jornal, ficaram os quatro presos por 10 anos. Então, por que um jornal anticomunista? Eu sempre falo, não é que a gente tome uma posição político-partidária, isso é uma questão de valores, é uma questão de verdade e tradição, de falar aquilo que é a verdade e de sustentar os valores que inspiraram e sustentaram a civilização por milênios. E por que uma imprensa verdadeira é tão fundamental para isso? Minha percepção, não sei se vocês concordam com isso, mas o cara que normalmente está nessa agenda, não é que ele é uma pessoa que, assim, dolosamente está apoiando coisas que ele concordaria serem atrozes se expostas plenamente perante ele. É que ele muitas vezes se engana por aquilo que ele tem de mais precioso até no humano, que é o negócio da compaixão, amor pelo próximo. Muitas vezes se pega esse gancho para levar o cara a apoiar agendas das mais atrozes, coisas que ele nem imagina mas eu não diria que a nossa imprensa está nesse estado, não. E eu não diria que boa parte dos brasileiros estão nesse estado, não. Eu acho que existem pessoas que estão conscientes do que está acontecendo de forma equivocada e apoiam isso. Existem, por exemplo, um grupo de pessoas... Por exemplo, eu não acho que a Mônica Bergamo desconheça que o que está acontecendo comigo é injusto, apesar de eu ter visões antagônicas a dela. Porque eu, por exemplo, tenho visões antagônicas da Mônica Bergamo, a Mônica Bergamo, mas como já tive que fazer várias vezes, se a Mônica Bergamo começar a ser perseguida, eu vou sentar do lado dela e vou defendê-la. Amanhã. Amanhã. Como fiz com tantas pessoas e nós defendemos os direitos deles. Eu fiz isso com o Lula. Eu era sozinho na direita criticando a Lava Jato pela forma do que estavam fazendo com o Lula e com outras pessoas do PT. Então, assim, eu acho que essas pessoas, eu estou usando aqui a Mônica Bergamo, mas isso vale para qualquer um deles. Velhinha. A Vera. Ou as outras, Eliane Cantanedes, ou... Natuzanelli. Natuzanelli. A gente está falando só mulheres, vamos falar homens também. Perfeito do Gaveiro. Não, não, o Gaveiro eu coloco num patamar diferente, mas já são camarotes. Já são camarotes. Esses caras todos, eu digo que não sei muito bem... Eu digo que eu não sei a diferença. O Jordan Peterson descreve um fenômeno que é a possessão ideológica, que é quando um sujeito não está mais falando, não é mais ele que está produzindo algo, mas a ideologia dele. E ele, Jordan Peterson, diz que isso é idêntico do ponto de vista psicológico a uma possessão ideológica. Então, a entidade que ocupa essas pessoas é a mesma. essa entidade, e você pode levar isso no sentido literal ou figurativo ou psicológico, essa entidade sabe o mal que está fazendo. Essas pessoas tomaram uma decisão consciente de defender o que é errado. Concordo. E isso é o mal. Isso é o mal encarnado, concordo. Isso é o mal. Eles estão defendendo o mal. E eu digo isso com a convicção de quem está disposto e fez isso durante muito tempo a debater com todos eles. mas eles não querem. Eles fogem contra a Jovem Pan onde eu não conseguia mais gente para fazer parra de programas. Eles não têm resposta. Eles não têm resposta. Mas é, mas é. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora, estão vendo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals onde muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então, criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho me apoia usa o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Faça um tal do CCC curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer mas eu não estou brincando não pessoal dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha é importante que você faça isso porque se você não fizer inclusive atrapalha o vídeo parece que o vídeo é menos relevante. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse quem vai fazer por você? ou seja, olha só o国 ou seja,